Dona Teodora descobriu o diagnóstico de transtorno do espectro do autista do Gustavo ainda nos primeiros anos de vida Eu sentia que ele era uma criança muito diferente das outras crianças não era atenta, muito parada, muito bebezão também e não olhava, não tinha aquela... de brincar com outras crianças ele era sempre mais isolado Desde então, a aposentada procurou envolver o neto em atividades que pudessem ajudar no processo de socialização Aí eu comecei a envolver ele em atividade, que aí ele parava mais com agitação, que ele foi crescendo que tudo mais ele ficava agitado, né? Aí comecei a voltar, quando apareceu o espaço não abrindo caminho Aí foi que eu resolvi matricular ele aqui e ele começou a fazer teatro Ele começou a fazer já atividade aqui e ele gosta Aos poucos, o Gustavo vai se soltando O suporte foi dado pelo Abrindo Caminhos, programa social da Assembleia Legislativa Desde 2017, o pequeno participa das aulas de teatro e coral Fazer uma dança aqui, fazer teatro A diretora do programa destaca o trabalho de inclusão de crianças e jovens como o Gustavo Nós procuramos fazer da melhor maneira possível Receber, acolher a criança e a família da melhor maneira possível Estamos nos aperfeiçoando mais, procurando saber mais, aprender Porque a vida é essa, a gente aprende todos os dias Então, assim, aprender mais sobre eles realmente é encantador Nos deixam, assim, cheios de emoção e de prazer para desenvolver cada vez mais E de uma maneira melhor o nosso trabalho Em Roraima, leis aprovadas pela Assembleia Legislativa São fundamentais para garantir direitos de pessoas com deficiência Uma delas institui no calendário oficial do Estado a semana da pessoa com deficiência Outro benefício é estabelecido pela Lei nº 886, barra 2013 Que assegura a solicitação das contas de água, luz e telefonia em braile Sistema de escrita e leitura para pessoas cegas a empresas prestadoras do serviço Já a Lei nº 639, barra 2018 Concede passe livre às pessoas com deficiência física No sistema de transportes coletivos intermunicipais Histórias como a da dona Teodora e do pequeno Gustavo Mostram como as políticas públicas são essenciais para que a sociedade se torne cada vez mais inclusiva Toda iniciativa é válida quando mudam para melhor a vida de quem precisa Depois que ele veio para o Abrindo Caminho Tem melhorado muito o desempenho do Gustavo, né? Até nas informáticas, até nas danças e no teatro que ele faz Tem desenvolvido muito, meu filho cresceu muito Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui para te levantar Se o mundo te fizer cair